Chegou o monstrinho da Underbolt Audio, interface Apollo Twin da Universal Audio With Lunar Recording System, software for Mac OS, Mojave ou Catalina Heritage Edition Como que é a interface Universal Audio Powered Plugins Tem vários aqui, NIV, Manly SSL Como que é a interface Do lado, é um Maczinho Muito bacana Aqui do outro lado, Apollo Twin Dual Chord Thunderbolt E aqui é a parte de trás Entrada ótica Liga e desliga Fonte Entrada Thunderbolt Saída de linha Saída de monitor Entrada de linha Instrumento E na parte de baixo Um pouquinho sobre O que está incluso No bundle E na parte de baixo O que está anunciado? O que está instalado? O que está funcionando? ?